Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui gravando dentro do carro, acabei de sair da academia, tô no estacionamento e eu quero falar com vocês a respeito do fracasso. Nós precisamos refletir sobre essa palavra e a gente precisa aceitar que o fracasso faz parte da nossa vida e que não vamos fracassar só uma vez, nós vamos fracassar inúmeras vezes e tá tudo certo, faz parte da nossa jornada. Então, se você tá chegando agora, não esquece de dar o seu joinha aí, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você ficar por dentro de todas as novidades, ok? Vamos lá então, me ajudar a crescer cada vez mais essa rede aí que vem ajudando milhões de pessoas com conteúdos aí simples, curtinhos e eu tenho certeza que tá fazendo diferença pra você também. Gente, vamos lá, quem nunca fracassou, não é verdade? Bom, eu já perdi as contas de quantos fracassos, de quantas dores sentidas, enfim, mas o que eu quero te dizer é que será mesmo que você também não está fracassando quando você se nega a aceitar novas oportunidades? Quando você vira as suas costas e você não tem a intenção de experimentar o novo, você não tem, você não quer, você tem medo de sair da sua zona de conforto, isso também é uma forma de fracassar, porque você não se dá uma chance pra viver coisas novas, você nem sequer experimentou, quem te garante que você vai sofrer novamente? Quem te garante que o fracasso, ele vai te atingir novamente? A gente tem uma tendência a pensar só no pior, a pensar só na tragédia, só nas coisas ruins, vai acontecer de novo, quem te garante qual é o parâmetro que você tem pra isso, pra ter tanta certeza disso? A verdade é que é mais válido a gente ficar ali, né, quietinho, sem ter dor de cabeça, sem ter que se especializar em alguma coisa, porque pra que que eu vou sentir dor se eu posso ficar na minha ali anestesiado, vivendo uma vida sem graça, pra que? Me fala. Mas é a única forma de evoluir, é a única forma de enxergar o outro lado do rio, sabe como é? De viver a felicidade, de enfrentar poucas e boas e ter inteligência emocional, é quando você dá as mãos pro seu fracasso, fracassar a coisa mais linda do mundo, sabe por quê? Porque isso te torna forte, isso te torna grandioso, eu dei as mãos pro meu fracasso e eles me ajudaram a ser a profissional que eu sou hoje, né, eles me ajudaram a tocar os meus negócios da forma que eu toco hoje, então eu te convido a ser amiga do seu fracasso, aprenda com ele, não vire as costas com medo como se fosse um bicho de sete cabeças e assim, não, não, não quero, não quero passar mais por isso, tá, mas e se você não passar por isso? E se você vencer? E se você se aprimorar? E se você descobrir novas habilidades? Quem garante que você vai sofrer novamente, gente? Muda a mente, muda a mente que tudo a sua volta muda, só ação cura o medo, só ação cura o medo, então vamos lá, dá as mãos pro fracasso, faça com que ele seja o seu apoio, não tenha medo dele, não fuja do fracasso, porque isso vai acontecer inúmeras vezes na sua vida, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo e vamos lá que logo, logo tem mais. Um grande abraço, tchau, tchau!